Tem coisa melhor que poder brincar com o filho deitada na grama tranquilamente como se estivesse no quintal de casa. É, mas esse quintal aqui é da criançada, mais conhecido como Parque da Ilha. Ele está sendo melhorado, né? Nós temos uma parceria que está fazendo toda a limpeza e manutenção desse parquinho. Daqui pra frente agora é só melhorias aqui no parque. Os baixinhos aproveitam, brincam na areia, no balanço, no escorregador, correm pra lá e pra cá. Já os pais têm a missão de cuidar do piquenique. É água, é maçã, é suco, um monte de coisa gostosa. Tá muito legal, gostamos muito. As crianças ficam livres, né? Saiam um pouco da casa e estão muito felizes, estão gostando muito. A família está toda junta e brincando. O que eles só querem mesmo é aproveitar as brincadeiras. Eu estou achando muito legal brincar aqui na areia, nos brinquedos. O que você mais gostou de fazer aqui? Brincar no submarino. A diversão aqui é garantida, seja no parque, na quadra de futebol ou na pista de skate, que também é utilizada por jovens atletas que praticam diversas modalidades. Vem sempre aqui treinar BMX, que é um esporte muito legal. Aqui é ótimo, aqui até reformaram a pista e agora... aí ficou muito bom agora pra treinar. E pra quem gosta de ler, a direção do parque deixa num cantinho como este uma cesta de livros recheado de opções. Tem de tudo livros adultos, livros infantis. E pra quem quer aproveitar a oportunidade, pode fazer que nem eu estou fazendo agora. Sentar debaixo de uma árvore, aproveitar a sombra fresca e curtir a tranquilidade do local com a companhia de uma boa leitura. A leitura é fundamental. E o pessoal vem trazer os filhos, de repente começa a ler e vai. Tem vários, tem livro infantil, livro de adultos. E está sendo muito interessante. O pessoal está lendo mesmo. A cada dia que passa, as famílias frequentam mais o local, pois se sentem seguras. A Renata diz que atualmente este é um dos lugares preferidos para trazer o João Pedro para brincar. Nossa, me surpreendeu, porque há muito tempo atrás eu tinha vindo e não era tão seguro, ficava muito erro. A gente tinha até um certo medo, agora já está bem mais tranquilo, bem mais familiar, né? Muita criança, passa mais segurança. Eu agora estou gostando. E o João está gostando também? Nossa, mano, quer sair mais não, né? Você está gostando daqui? Que é bom? Está adorando, está vendo ficar aqui com os príncipes, então que brinca também. Está bem mais movimentado, né? Graças ao maior policiamento, colaboração da polícia que está nos apoiando. O pessoal da EMOP, os funcionários aqui do parque agora, estamos participando mais da limpeza. Então, assim, o parque está bem mais agradável de algum tempo atrás. O que está bem mais? Legenda Adriana Zanotto